Canal Júnior Saudade, aqui você encontra os melhores CDs, vem DJ Zico Mix, faz essa galera dançar, banda 007 DJ Zico Mix Hoje eu retornei ao meu passado, viajei em nossa história de amor, lembrei do que passou, só nós dois em nosso quarto O nosso mundo era nossa cama e o nosso cobertor Com DJs, Edilson, Edielson e Rebelde, no passado viajei Eu hoje vou, no príncipe negro retrô, vou com você, onde eu me apaixonei Nós dois em uma, viajei no tempo, no passado onde eu te amei Eu hoje vou, no príncipe negro retrô, hoje eu vou Banda 007, é o Zico Mix Hoje eu retornei ao meu passado, viajei em nossa história de amor, lembrei do que passou, só nós dois em nosso quarto O nosso mundo era nossa cama e o nosso cobertor Com DJs, Edilson, Edielson e Rebelde, no passado viajei Eu hoje vou, no príncipe negro retrô, vou com você, onde eu me apaixonei Nós dois em uma, viajei no tempo, no passado onde eu te amei DJ Zico Mix, detonando só as principais pra você Lohan Araújo, a voz da emoção A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucura como a morte Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é edificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Lohan Araújo, a voz da emoção A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é edificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa Se você acha que vai me ganhar Com esse teu corpo Acertou de novo E se imaginou que ia por minha saudade na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acertou na mosca, mozão Alô senhor Simplesmente romântico Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa Você tá certa Se você acha que vai me ganhar Com esse teu corpo Acertou de novo E se imaginou Que ia por minha saudade na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Lohan Araújo A voz da emoção Foi tanta mentira, mas eu já sei tudo Sei que me traí até com a empregada Não teve amor, só eu de otária DJ Zico Mix Eu apostei tudo na pessoa errada Meu Deus que absurdo, vida desgraçada No meu coração, cê só deu palavra Mas eu tenho novidades pra você Dessas que jamais já ia esquecer Uma caixinha de surpresa eu vou abrir Não vai gostar Quando a noite você me traía Eu te traía de dia Me visitava o porteiro Depois da vez do jardineiro A noite você me traía Eu te traía de dia Até seu amigo solteiro Me queria o dia inteiro Mixagens PJ Zico Mix Curta sem moderação Lohan Araújo A voz da emoção Foi tanta mentira, mas eu já sei tudo Sei que me traí até com a empregada Não teve amor, só eu de otária Eu apostei tudo na pessoa errada Meu Deus que absurdo, vida desgraçada No meu coração, cê só deu palavra Mas eu tenho novidades pra você Dessas que jamais já ia esquecer Uma caixinha de surpresa eu vou abrir Não vai gostar Quando a noite você me traía Eu te traía de dia Me visitava o porteiro Depois da vez do jardineiro A noite você me traía Eu te traía de dia Até seu amigo solteiro Me queria o dia inteiro A noite você me traía Eu te traía de dia Me visitava o porteiro Depois da vez do jardineiro A noite você me traía Eu te traía de dia Até seu amigo solteiro Me queria o dia inteiro DJ Zico Mix Esse sim, Rosa Pesta Notícia da Bia A voz que encanta Você pensou que ficando assim Com pena de mim Tudo bem Machista e tão superficial Acha que é normal Ruarei Diz que não quer me ver chorar Mas não faz nada pra entender Você vai ter que me escutar Eu vou te ensinar porquê Garota chora Não mais Quando sorri ou se desfaz Você me ama e depois não quer mais Ainda pergunta porquê Garota chora Não mais Você não sabe o mal que me faz Você me usa e me deixa pra trás Diz que garotas choram demais Diz que exagero sem ter porquê Cena de TV Pra impressionar O que você não consegue ver É que eu só vou dizer Bye Bye Chegou a ver se te ver chorar Só assim você vai entender Agora é tarde pra te escutar Só vou te ensinar porquê Garota chora Não mais Quando sorri ou se desfaz Você me ama e depois não quer mais Ainda pergunta porquê Garota chora Não mais Você não sabe o mal que me faz Você me usa e me deixa pra trás Diz que garota choram demais Eu tentei Como é que você não vê É que tudo que eu quero É um amor sincero Alguém bem melhor que você Garota chora Não mais Quando sorri ou se desfaz Você me ama e depois não quer mais Da dona de Deus e comigo sim Anda capricho Pensava em você Vivia você Amava você Era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Mal sabe quanto eu chorei E agora que eu superei E aí me liga e me pergunta como eu tô E aí desiste me chamar de meu amor E não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não sabia Anda capricho O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe quanto eu chorei E agora que eu superei E ai, me liga e me pergunta como eu tô E ai, desiste me chamar de meu amor E não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não sabia Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita Volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Alô, senhor Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita Volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita Vigia e cinco mix Mixando só as que dão sede Dão os carinhas Cara a cara com o sucesso Três e meia da manhã você mandando áudio Com a voz enrolada exagerou no alto Falou algumas coisas que não são comum Sentir sinceridade a cada palavra Até negar tudo e dizer que tá bem Que não sente saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama e tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio eu já salvei, você já pôde excluir E o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama e tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio eu já salvei, você já pôde excluir E o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que se assim me ocupar Anda, Oscarinha, cara a cara com o sucesso Três e meia da manhã você mandando áudio Com a voz enrolada exagerou no alto Falou algumas coisas que não são comum Nos ouvir de você Sentir sinceridade a cada palavra Até negar tudo e dizer que tá bem Que não sente saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama e tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio eu já salvei, você já pôde excluir E o print da sua tela Dêmer Cigão Segue o cigarro Cicomix Falou que eu tô com nojo da sua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba A tua saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Falo que eu tô com nojo da sua cara, e não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau, e que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim, que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, que a perna fica bamba Bato saudade, eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar Eu tenho uma proposta Escuta bem o que eu vou te dizer Que tal eu e você morando juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar Nosso amor Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de colchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de colchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Eu tenho uma proposta Escuta bem o que eu vou te dizer Que tal eu e você morando juntos Que tal eu e você morando juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta mobiliar Só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar Nosso amor Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de colchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de colchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Prometeu me amar E fez eu por ti me apaixonar E jurou nunca me abandonar Mentir Comigo só brincou Me fazendo juras de amor Prometendo todo o seu calor Mentir O tempo passa baby Aqui se faz se pagar Quem fez sofrer agora vai sofrer Mas passou Eu resolvi mudar Me dei uma chance Resolvi me amar Mas passou Eu já não vou lembrar Do que eu sofri Só por te amar Letícia Letícia Dalia A voz que encanta Prometeu me amar Mentir E fez eu por ti me apaixonar E jurou nunca me abandonar Mentir Comigo só brincou Me fazendo juras de amor Me fazendo juras de amor Me fazendo juras de amor Prometendo todo o seu calor Mentir Mentir O tempo passa baby O tempo passa baby Aqui se faz se pagar Quem fez sofrer agora vai sofrer Mas passou Mas passou Eu resolvi mudar Me deu uma chance Me deu uma chance Resolvi me amar Mas passou Mas passou Eu já não vou lembrar Do que eu sofri Só por te amar Alô senhor Simplesmente romântico Aqui está DJ Zico Mix Tocando pra vocês Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês Que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer também Sou pra assumir Sei sou louco Sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor De uma família Se confirmar Boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia E beber Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia E beber Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria Se eu mandasse você abortar Alô senhor Simplesmente romântico Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer também Sou pra assumir Sei sou louco Sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor De uma família Se confirmar Se confirmar Boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia E beber Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Garanto que amor não vai faltar Billy Brasil DJs e comics A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Largamos o ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar Atrás Enche de perfume no corpo E um sorriso Que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo ela? E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo? E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Era pra terminar Quem disse que eu consigo? E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo E um sorriso Que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo ela? É Billy Brasil É Billy Brasil DJs e comics Executando as principais Agora É Billy Brasil DJs e comics Enche de perfume no corpo E um sorriso Que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo ela? E a gente fez amor Oh 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 Era pra terminar Quem disse que eu consigo? E a gente fez amor Oh 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 Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Oh 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 Era pra terminar Quem disse que eu consigo? É a TEDPiK DJs e comics Deve estar muito bom aí Pra você liga essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais amor Amor com humor Que não chega aos pés Da nossa história Mas eu achei que ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz, ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz, ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá É a T-Pique, aham, aham Deve tá muito bom aí, pra você liga essa hora A sua foto não condiz, com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei que ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz, ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz, ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá Alô galera, aqui quem fala é o cantor Romeu, a voz que apaixona E todos os meus sucessos, você curte com ele DJ Cinco Mix Romeu, a voz que apaixona Alô sofrência Não dá, quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Ficou na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, se eu queria voltar Te ama, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você, eu nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu, já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando tanto desse seu amor Então por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E tem mais uma chance pra eu te provar Vem cá, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, por favor, volta pra mim Romeu A voz que apaixona Não dá Quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Ficou na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, se eu queria voltar Te amar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você, eu nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu, já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto desse seu amor Então por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Meca, eu te quero E me desespero Eu vou te acabar DJ Zico Mix Tocando na moral Banda Top 7 A mais romântica Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai Com aquele moto taxista Letícia, Letícia Eu só saio do bar Com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai Com aquele moto taxista Letícia, Letícia Eu só saio do bar Com você ou com a polícia Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto ataxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você Banda 007 DJ Zico Mix, sucesso por onde passa Eu nunca imaginei que ia amar alguém assim Eu amo o teu jeito, teu cheiro, teu beijo, amo o teu sorrisinho Foi Deus que te mandou pra mim Eu vou te amar até o fim Meu coração é todo seu E o seu coração é meu Quando estou com você eu me esqueço de tudo Sou a pessoa mais feliz do mundo Eu faço o que for pra ter o teu sorriso Vou mudar minha vida tudo o que eu preciso Quando estou com você eu me esqueço de tudo Sou a pessoa mais feliz do mundo Eu faço o que for pra ter o teu sorriso Vou mudar minha vida tudo o que eu preciso Eu nunca imaginei que ia amar alguém assim Eu amo o teu jeito, teu cheiro, teu beijo, amo o teu sorrisinho Foi Deus que te mandou pra mim Eu vou te amar até o fim Meu coração é todo seu Meu coração é todo seu E o seu coração é meu Quando estou com você eu me esqueço de tudo Sou a pessoa mais feliz do mundo Eu faço o que for pra ter o teu sorriso Vou mudar minha vida tudo o que eu preciso Quando estou com você eu me esqueço de tudo Sou a pessoa mais feliz do mundo Eu faço o que for pra ter o teu sorriso Vou mudar minha vida tudo o que eu preciso Quando estou com você eu me esqueço de tudo Sou a pessoa mais feliz do mundo Eu faço o que for pra ter o teu sorriso Vou mudar minha vida tudo o que eu preciso DJ Zico Mix ou DJ que a galera dá valor Acordei e você não estava aqui Onde estava e por que você sumiu Me diga por favor A verdade, amor Se tiver mulher no meio eu vou descobrir Eu te amo Vai ser eu me amo muito mais E a traição não perdoa Não te quero de novo Volte pra ela Não tem perdão Volte pra ela Não tem perdão Volte pra ela Traição não tem perdão Perdoa Não tem perdão Volte pra ela Não tem perdão Volte pra ela Não tem perdão Volte pra ela Traição não tem perdão Perdoa Morra de Araújo Acordei e você não estava aqui Onde estava e por que você sumiu Me diga por favor A verdade, amor Se tiver mulher no meio eu vou descobrir Se tiver mulher no meio eu vou descobrir Eu te amo Vai ser eu me amo muito mais E a traição não perdoa Não te quero de novo Volte pra ela Não tem perdão Volte pra ela Não tem perdão Volte pra ela Traição não tem perdão 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 Volte pra ela Não tem perdão Volte pra ela Não tem perdão Volte pra ela Traição não tem perdão Perdão Volte pra ela não tem perdão Volte pra ela Não tem perdão Volte pra ela Nun tem perdão Volte pra elaあとa não tem perdão Volte pra ela croissant só não tem perdão Boa Até ontem eu só queria beijar na boca Vida louca e bebedeira Até ontem eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar O meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar O meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Alão senhor Simplesmente romântico Até ontem eu só queria beijar na boca Vida louca e bebedeira Até ontem eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes Muitas vezes causei feridas Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Zico Mix Vuma que é Banda Que é né Não perdi as esperanças De te encontrar Outra vez Eu voltei Voltei pra te dizer Que é impossível Te esquecer Eu voltei Então olha pra mim Diz que vai ficar Que sente saudade Espera a tempestade passar Que ainda sou Seu primeiro amor Que sente minha falta No seu cobertor Oh, 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 oh Que sente minha falta No seu cobertor Oh, 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 oh Que sente minha falta No seu cobertor Vuma que é Banda Que é né Não perdi as esperanças De te encontrar Outra vez Outra vez Eu voltei Voltei pra te dizer Que é impossível Te esquecer Eu voltei Então olha pra mim Diz que vai ficar Que sente saudade Espera a tempestade passar Que ainda sou Seu primeiro amor Que sente minha falta DJ Zico Mix DJ Zico Mix Alô, sofrência Romeo A voz que apaixona Tem gente que é mais forte Que o homem de ferro Termina um relacionamento Não sente um pingo De saudade Tem gente que esquece Mais rápido que um flash Mais rápido que um flash Oh, 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 oh Mas eu não Eu não Eu não Eu não esqueço Eu bebi-ligo e vou bater No seu portão Deve ter alguma bruta Com o meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem Só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem Só ferra com a minha vida O coração dela É uma criptonita Romeo A voz que apaixona Mas eu não Eu não Eu não Eu não esqueço Eu bebi-ligo e vou bater No seu portão Deve ter alguma bruta Com o meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem Só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-recaída E o meu super-recaída É correr atrás de quem Só ferra com a minha vida É Tati Pique Tudo que é bom dura Tão pouco e no dia azuis O tempo não passa Sem você aqui A vida é tão sem graça Dias que vêm, dias que vão E no meu coração ainda tá você Ele nem quer saber de outra opção Não sei se te espero Se ainda me ama Ou se me quer mais Eu não aprendi a te perder Como é que eu faço pra esquecer? Abre essa porta, deixa eu entrar Só mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo Eu não achei outro Um sentimento assim Ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar Só mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo Eu não achei outro Um sentimento assim Ninguém pode apagar E se mesmo assim Quiser seguir sozinho E se mesmo assim Quiser outro caminho Não vá embora Não vá embora Dias que vêm, dias que vão E no meu coração ainda tá você Ele nem quer saber Ele nem quer saber De outra opção Não sei se te espero Se ainda me ama Ou se me quer mais Eu não aprendi a te perder Como é que eu faço pra esquecer? Abre essa porta, deixa eu entrar Só mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo Eu não achei outro Um sentimento assim Ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar Só mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo Eu não achei outro Um sentimento assim Ninguém pode apagar E se mesmo assim Quiser seguir sozinho E se mesmo assim Quiser outro caminho Não vá embora Não vá embora Alô senhor Simplesmente romântico DJ 5 Mix Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você Não tá bom pra mim Já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz É porque meu time me venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes ao começo e não Melhor terminar Não tem mais arrepio Trafé e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes ao começo e não Melhor terminar Não tem mais arrepio Trafé e amor São duas coisas que não servem frio Alô senhor Simplesmente romântico Já percebeu Já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz É porque meu time me venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes ao começo e não Melhor terminar Não tem mais arrepio Trafé e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes ao começo e não Melhor terminar Não tem mais arrepio Trafé e amor São duas coisas que não servem frio Lorraine Araújo A voz da emoção DJ Zico Mixi Ele sabe Que mexeu comigo Ao imprometer Me dediquei Esse foi meu erro Por isso eu sempre traço a dor Eu pensei Sem paixão Mas ele Só enganou meu coração Machucou Se doeu Aprendi O que é a dor de uma ilusão Ele me ensinou a sofrer Quando pensei que era amor Agora aprendi a não entregar meu coração Ele me ensinou a sofrer Quando pensei que era amor Agora aprendi a não entregar meu coração Ele me ensinou a sofrer Quando pensei que era amor Agora aprendi a não entregar meu coração Ele me ensinou a sofrer Quando pensei que era amor Agora aprendi a não entregar meu coração Lorraine Araújo A voz da emoção DJ Zico Mixi Com ele a sua diversão é garantida Ele sabe Ele me ensinou a sofrer Ele me ensinou a sofrer Quando pensei que era amor Agora aprendi a não entregar meu coração DJ Zico Mixi E os hits mais bombados do momento Banda Mil projetos A alma não estava nos seus planos Não estava procurando Mas eu encontrei Agora estou aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você Você Virou o meu mundo de ponta cabeça Se o dia do amor duvidei Hoje eu tenho certeza Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Banda Banda Mil projetos Uma realidade virtual pra você A alma não estava nos seus planos Não estava procurando Mas eu encontrei Agora estou aqui falando Foi o erro mais lindo Do que eu acertei Você Você Virou o meu mundo de ponta cabeça Se o dia do amor duvidei Hoje eu tenho certeza Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Era pra ser só uma noite Eu acertei Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo Tira o certo Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei E aí Dizico mixi É, olhei aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair Na vida de solteiro Que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Alô senhor Simplesmente romântico Dá-lhe DJ Zico mixi É, olhei aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair Na vida de solteiro Que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade DJ Zico mixi DJ Zico mixi Rameu A voz que apaixona Ou eu bebi demais Eu virei a cabeça Tem um gênio na latinha de cerveja Eu podia pedir pra ficar muito rico Nada disso Nada disso Se fosse meu desejo pra realizar Os mil pedidos seriam pra ela voltar Gênio da latinha Dessa breja que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Volte pra mim Romero A voz que apaixona Ou eu bebi demais Ou virei a cabeça Tem um gênio na latinha de cerveja Eu podia pedir pra ficar muito rico Nada disso Nada disso Se fosse meu desejo pra realizar Os mil pedidos seriam pra ela voltar Gênio da latinha Dessa breja que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Gênio da latinha Dessa breja que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Volte pra mim Canal Júnior Saudade Aqui você encontra os melhores CDs